Deiro a mais de 12 horas sem energia elétrica, transtorno para os moradores Prejuízo Queimou o que? A televisão E prejuízos para os comerciantes Dona Elisa perdeu praticamente todo o estoque de sorvetes E se a gente recorrer para requerer de novo, o tempo demora tanto que a gente até desiste Tem um produto como esse aqui e não tem mais como aproveitar? Esse aqui não volta mais, perdeu está perdido O dono do bar depende da eletricidade para manter a cerveja gelada Eletricidade essa que fica oscilando e já começa a causar prejuízos Estávamos para se trabalhar, porque faltou energia ontem, sete horas da noite Chegou agora nove horas do dia, já faltou quatro vezes, agora tem que ligar tudo, senão queima O bairro Renascença 2, na zona sudeste de Teresina Ficou sem energia elétrica por volta de oito e meia da noite de ontem Durante a chuva que caiu na capital Segundo a comunidade, sempre que chove, o bairro fica às escuras É corriqueiro e é constante, aqui basta dar um relampo que falta energia E o pior de tudo é que nós não temos a quem reclamar Porque o 0800 da Eletrobras funciona quando quer E eu acabo de receber a informação de mais uma comunidade, é todos os santos A comunidade desde ontem, toda a comunidade sem energia Lá e grande parte da cidade de Teresina e cidades do interior do estado E a Eletrobras, hein? É, a nossa produção tentou entrar em contato com o telefone até agora há pouco Com a assessoria de imprensa da Eletrobras Que não atendeu as ligações Ou estava com o aparelho desligado E a nossa produção tentou entrar em contato com o telefone